O consumidor não tem um minuto de paz e se não pesquisar, acaba levando o produto mais caro para casa. Nas verduras também aumentou muito. Nas verduras, por exemplo, o tomate seria o maior? O tomate, a cebola, o alho. Uma pesquisa do Procon Goiânia aponta a variação de até 227,20% nos preços de 30 produtos da cesta básica. Isso em nove estabelecimentos comerciais da capital. As cinco maiores variações estão entre o tomate saladete, que o quilo oscila entre R$ 3,97 a R$ 12,99. Já o feijão teve variação de 138,42%, podendo ser encontrado a R$ 4,19 e até R$ 9,99. A farinha de mandioca de 500 gramas registrou uma variação de 100,20%, custando de R$ 4,99 a R$ 9,99. O leite teve variação de 91,45%, custando entre R$ 3,39 a R$ 6,49. Essa pesquisa que o Procon Goiânia realizou, ela está no site da prefeitura, onde você pode estar acessando e encontrando os locais do menor preço e também do maior preço. Essa pesquisa está disponível no site da prefeitura. E é claro que os consumidores sentiram isso, principalmente a oscilação no preço do arroz, que registrou variação de 28,05%, podendo ser encontrado a R$ 26,95 até R$ 34,51. Sim, sim, realmente aumentou muito. O arroz realmente subiu bastante o preço, né? A pesquisa do Procon é para auxiliar o consumidor na hora de fazer as compras de supermercado. Quem utilizar a pesquisa, comprando no menor valor, pode pagar no final da compra R$ 86,00 em média. Já quem comprar no maior valor, pode pagar um pouco mais de R$ 111,00. Uma economia no final que dá quase R$ 25,00. E a gente sabe que toda economia faz a diferença no fim do mês. Lembrando ao consumidor que é sempre importante ele fazer essa pesquisa, que aí ele vai poder encontrar o melhor preço e assim fazer uma boa economia.